Nintendo Ban, e uma ótima notícia, o meu distribuidor informou que já tem um Half-Life no modelo novo, disponível para desbloqueio também do V1. Então agora todo console Nintendo Switch é desbloqueável pela peça. Lógico, se você tem um console desbloqueável por software, não compensa por a peça, mas para quem tem um videogame que não é desbloqueável, é uma grande oportunidade. O meu valor do serviço, que estende a soldar a peça, configurar, cópia da NAND, emunande e suporte para você depois que receber o console, está R$200,00. E você pode me mandar com a sua peça ou pegar uma peça comigo. Me mande um e-mail, que no e-mail eu vou dizer para você, vou te mandar meu ades para a gente tratar de valores. Beleza, então senhores, já estou aceitando encomendas para consoles V1, aqueles XAU 1008, 1009, 10012, XAU 40018, XAU 4002, XAJ 1006, esses consoles que antes você mandava e-mail e falava que tinha que esperar sair a peça no modelo novo, já está disponível. O Lite, não sei se vai sair uma peça para ele, mas você ainda acha o SX Lite disponível. Se quiser fazer o serviço, é só me mandar um e-mail que o meu distribuidor tem a peça do SX Lite. O valor da solda é o mesmo, R$200,00, mais o valor da peça, daí a gente vê quanto que está quando você me mandar um e-mail. Beleza, senhores? Ótima notícia, quando chegar a peça Half-Fly para o V1, ele é para o V1 e V2, ele vem com dois flats, que é a peça que você solda, e o chip é o mesmo. Então você escolhe qual videogame que é soldando uma peça ou outra, conforme era anteriormente quando tinha o SX Core. Beleza, então? Um abração a todos, e agora aguardem os pedidos de vocês. Ainda bem, o negócio está bombando, né? Tamo junto.